Música Atividade física, oferecimento Capésio, a favorita do mundo Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão Oi Maíta, bom dia Então, o Johnny cresceu sim, da última vez que vocês estiveram aqui Agora ele está maiorzinho assim Está ficando cada vez maior, cada vez mais bonito Então funciona assim Para a gente poder dançar com ele, tem que estar alimentado certinho A gente tem que cuidar do animal, como você cuida de qualquer outro animal que você tem em casa Então tem que estar sempre alimentando ele certinho A restrição que a gente tem é, depois que ele comeu, até uma semana que ele se alimentou A gente evita mexer nele, porque ele precisa fazer a digestão Ele engole o animal inteiro, né? O animal que ele se alimentou, no caso um ratinho ou um porquinho da Índia A gente precisa esperar o tempo de digestão para ir poder dançar com ele ou manusear ele Então a jiboia precisa desse tempo quietinha, depois que se alimenta, para depois se alimentar Não tem essa de dançar com ele com fome, nada disso É alimentando ele normalmente e só depois que ele comeu, depois de uma semana que a gente pode manusear ele Para ele dar o tempo de fazer a digestão certinho Então no caso, hoje que vai dançar, ele está bonitinho, alimentado, feliz Porque ele adora uma câmera também, adora uma luz Aí a Faresmer vai dançar um pouquinho para vocês verem como ele está bem bonito E aí Legenda Adriana Zanotto